Olá pessoal eu sou Spartanidade aqui e bem-vindos a um jogo que se chama Copa Head já fizemos alguns episódios aqui deste jogo é estupidamente difícil é muito engraçado de jogar é muito giro e tal mas isso é de pizzo para caralhaças para que você se veja na minha capa é minha culpa é minha culpa eu estou ocupando contra os casinos debares agora tenho que se levar em um bopo para o meu blade fixo caldo estou aqui não quer dizer fazer nada está encostado ao cantinho agora temos o Floro Flurry vamos tentar fazer aqui neste episódio selar mais uns contratos para o diabo que ele quer as nossas almas e nós não vamos deixar já não me lembro dos comandos desta merda caralhaçã tanta coisa tanta coisa porquê oi 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 Estou mesmo a ver que vamos morrer Ah era isto Não era isto Toma 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 mas não morre Tu não morres Tem que ter cuidado com as bombinhas Ha! Ui! 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 Perigo Estou cagando a tanga Então o que? Só posso acertar aquilo que não está aberto É isto mesmo Ok Que merda Que merda Vamos ao filho da Tô prima Tô prima Vai ser a cenoura Está esperando a peida Cabrão Ui! Ui! Como é que eu não consigo acertar aquilo? O que é que vais fazer? O que é que vais fazer? Ui! Ui! Vai! Vai! Toma Toma Ah! Katanga! É sério! A sério! Não sei Talvez tenho que ir chegar para lançar aquele foguete, é mais fixe, deve descontar mais, com a certeza. Oh caralho, aquela... Mas eu não acerto nisto? Que estupidez, pá, que estupidez. Puxa, puxa os cabelos, puxa, ui. Pá, caralho, pá. Pois, pois, estava a mesma ver, estava-se a mesma ver. Ah, merda. Ah, esquece-me sempre da porcaria do bom morango. F***! Volta-se, pá. Caralho, pá. Caralho, pá. Nossa, pô, vou-te cortar esse pé todo, filho de mamãe. Ah, p***. Tchá, aquela merda acerta, acerta-me tudo aqui, acerta-me tudo aqui, acerta-me tudo, oh caraças. Tchá. Eu tenho que parar aí para isto. Du, também não morres. Então temos o que? Uma? Uma é uma merda Tira alguma aqui e ao lado Uma disputa de cemento para aqui Oh caralho Isso é o que? Isso é o que? O que é que queres? Bora, bora, bora Olha que longe que é para ter tempo de definir a estratégia Bora, bora Oh, logo uma sementinha para aqui, né? Conveniente, conveniente Oh caraças Morra, morra filho da puta Toma, toma Também pá É isso, tem essas penetrias Pétalas todas fodidas Ah, isso também é difícil pá Skill level Bem, 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 bem Ok, vamos fazer mais um Temos aqui um contrato desfechado Ficar as mangas que isto Começou logo bem Boa Mais um Já podemos descer aqui Ok, fixe Quem diria que nós Devils Office Ilha da Mãe Ah, pera Deixa-me ir lá atrás Tem moedas ou algoita Ou sei lá Deixa-me ver se eu posso comprar alguma coisa Pega Quanto, quanto, quantas moedas é que a gente tem? Temos 3 só Não dá pra nada O que é isto? Additional hit points Isso é bom Boa, boa Ok Tomate e Perry Também é fixe Ok, mas não temos mais moedas Só tínhamos 3 Bora lá, vamos lá Mas pelo menos já temos mais um hit point Que é muito bom Muito bom, né? Vamos embora Ah, ainda temos ali com alguma coisa em baixo Será que temos que ir? A casa de Dado Ok, a casa de Dado Olá Olha lá Olha lá Que traque-me Ah, falta-me ali o 3 Ok, então tem que se calhar abaixar aquele... Pois, tenho que ir se calhar ali então Senão o gás não me deixa passar Senão o gás não me deixa passar É, não é? Vamos aqui Aqui Oh, peixe! Olá! Became spirit Oh, wait You're royal Como é que o pai está com os capas? I was about to hit you and assault a Perry moon I had to deal with the ghosts around here Oh, olá, vamos lutar contra ghosts Contra ghosts Masoleon Claro, o Masoleon é só ghosts Está tudo morto Help! 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 What? What? You're dead? What? Get lost You heard me This tomb is only... Morri! Como morri? What? O que? O que? Só tenho que eles não me estavam a tocar E estava a morrer O que? uma coisa tão simples que nem nesta marda eu consigo passar rápido olha se só tem ali hp3 não tinha ideia que era tínhamos conseguido mais um hit oi graças toma 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 mais 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 vocês andam que cuidado fui uma 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 talvez mais rápida me somente a casinhas igual uma o velhote é que vai dar rápido que eu faço está tendo que eu olhei mestre oi caralho vamos a quase no oi 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 já oi 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 first Eu sei que o gajo não me deixa ver pro outro lado. Aqui nós vamos! Aqui nós vamos! Olá! Olá, bons amigos! Ui, o que é isso? Ui! Oh, o que do diabo? Olha o gajo, né? Ui, o que eu vais fazer? Ui! Oh, agora um do lado, um do outro. Ui, 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 o que é que foi isso? O que é que foi isso? Ok. Não sei. Oh, nice! Um ataque novo! Ui, eu-me acertando agora! Ah! Estes-me acertando com essa merda! Ui, o que é o que vais fazer? O que vais fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Fui Jackpot não! Ah, caraças! Vai me sair Jackpot! Cepinhos, cepinhos! O que? O que? Oh, caraças! Oh, Itamarrapi! Oh, Itamarrapi! F***ing good boy! AXE Ah, com steaks! Uuuсть! Uuuuurespe! Eita para a intranavas$$! Mas que te mais tomas agora. Tomaam! Toma! Tu e voz de cavde! Uka Masky não! Estes 10 até foram fáceis, os outros são o primeiro, que nojo, pá, cabrón do geração, cabrón, cê mais, mete o cê na peida, pá, cê mais, tchá, cheguei um espetáculo, não morri uma única vez, agora temos outra pontezinha, rapid croquet, got the billy croquet soul contract, ok, então agora o gajo já nos deixa passar, não é, deixa só ver, vamos lá ver, não temos tempo a mais, The dice house, ok, ah, agora temos todos os coisos, well, what the pig, look, se let's really put the cushion on of the debtors, you can go ahead in the next island, put me more marks for you to land on there, I am the devil in the skies, guys, hang on, thank you for starting the course up with you, I believe I find a way to this mess you're in, Otwog, you have? You're strange in growing, you'll be marching for that no good king dice, and maybe even the devil himself, golly, do you really think so, do you really think? I do, but I'll never get close to the devil unless you already owe the soul contract in hand, only then you'll get the chance to turn the tables on that fan, so what the time comes in the right thing, do the right thing, okay, let's go home, let's go home, let's check here, let's just assignments on the nostril, oh, okay, after we have here, okay, we have here표 해서 a Ну Cuomo WhatsApp, right, I can't find my memory, well, never found Sam again, and Paul Alessis vamos ficar por aqui já fizemos mais 3 contratos, o primeiro foi estuvidamente difícil, aquela porcaria das flores foi difícil mas conseguimos, os outros passaram-se bem, merriam uma ou duas vezes, nada por aí além, é o normal aparentemente neste jogo é merriam muitas vezes, mas pronto, espero que estejam a gostar aqui do jogo, está muito fixe este cup of heads eu também estou a gostar, vou continuar a fazer, a ver se conseguimos selar aqui todos os contratos com o diabo e se nos conseguimos livrar de perder as nossas almas, vamos ver o que é que acontece se ainda estão aqui desde já o meu agradecimento, pensem em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo mais virão e por hoje é tudo, quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo, tchau!